já estamos de volta com atletas no ar participe do programa, concorra os nossos brindes mandando um e-mail para atletas no ar arroba boasnovas.tv acesse também a nossa página no facebook e no site atletasdecristo.org você encontra a loja virtual com produtos da missão atletas de cristo a gente tem bíblia, a gente tem camisa, squeeze, mochila e boné se você quiser concorrer ou comprar, por favor, entrar lá no site que a gente entrega rapidamente e que prêmios legais também que a gente tem e como prêmio que a gente só tem a bíblia infelizmente a gente conseguiu mandar para várias pessoas o pessoal tem participado legal a gente agora só tem a bíblia se você quer a bíblia, manda e-mail para a gente que a gente já encaminha e os outros produtos você pode comprar na nossa loja virtual lembrando que a conexão voluntários em campo que é a nossa parceira também, parceira de atletas de cristo está finalizando suas inscrições para o Tour of Hope Filipinas então se você deseja aí, entra lá na página conexão voluntários em campo no facebook faça sua inscrição e também para o Haiti já estão abertas as inscrições para a galera que vai em outubro no domingo de Brasileirão Palmeiras e Flamengo fizeram um jogaço melhor para o Verdão e aí a gente vai falar um pouco sobre isso o Fluminense virou para cima do Figueirense no Maracanã e o Corinthians derrotou o Havaí em Santa Catarina e confirmou o título simbólico do primeiro turno vamos aos gols Palmeiras e Flamengo fizeram uma partida movimentada no Allens Park logo aos cinco minutos de jogo Zé Roberto cobrou o escanteio e Jackson colocou para o fundo do gol Shake deu um passe para Ederson que passou por dois marcadores e bateu para o gol a bola ainda desviou, matando o Price virada rubro-negra Alan Patrick cobrou o escanteio e de novo o Ederson fez o segundo do Fla depois de bate e rebate Cleiton Xavier cabeceou e a bola bateu em Samir tirando César do lance dois a dois o Flamengo sentiu o gol e o Verdão aproveitou Alexandro fez o pivô e rolou para Dudu e chutou forte para fazer o terceiro do time paulista agora Alexandro aproveitou o vacilo da defesa para fazer o primeiro dele com a camisa do Verdão final Palmeiras 4 Flamengo 2 o Fluminense recebeu o Figueirense no Maracanã na primeira vez de Fred e Ronaldinho Gaúcho jogando juntos mas quem abriu o placar foi o Figueira Marlon colocou a mão na bola dentro da área Cleiton converteu 1 a 0 mas aí a estrela de Cícero brilhou na primeira o Meia aproveitou o cruzamento de Wellington Paulista e cabeceou no canto de muralha e na segunda Cícero virou garçom fez um belo lançamento para Fred que com a frieza de sempre tocou por cima do goleiro 2 a 1 Fluminense na ressacada o Havaí enfrentou o Corinthians André Lima subiu mais que a marcação para inaugurar o placar para o time catarinense só que o timão tinha Luciano e o garoto estava impossível o atacante pegou o rebote da zaga dominou e bateu sem deixar a bola cair no ângulo golaço e o segundo gol hein Luciano recebeu na meia lua e com categoria colocou a bola lá onde a coruja dorme pintura de gol virada do Corinthians mais líder do que nunca 2 a 1 é vamos começar falando do Flamengo o Flamengo e Palmeiras e foi o grande jogo dessa rodada rapaz que jogão começou Palmeiras 1 a 0 com algumas polêmicas a parte né a arbitragem está sendo muito contestada querendo roubar a pena dos nossos atletas dos jogadores é verdade querendo roubar a pena mas vamos lá o Flamengo tomou um gol para variar de cabeça parece que os jogadores estão com o imã no pé é um problema crônico na defesa do Flamengo é verdade o Cristóvão tem que ter muito trabalho porque já são 5 gols de cabeça em 4 jogos então o retrospecto está horrível da defesa do Flamengo mas o Palmeiras ele abriu 1 a 0 o Flamengo começou a jogar muita bola de repente foi até por isso que tomou a virada porque gastou todo o gás conseguiu virar o jogo e depois o Palmeiras veio logo no lance seguinte empatou 3 a 2 4 a 2 e os flamenguistas ficaram no choro porque teve um lance polêmico no Guerreiro teve um lance polêmico no Pará mas não pode tomar 4 gols na vida sim mas é que o lance daquele ele pode mudar a história do jogo é verdade o gol daquele naquele momento ali até porque o lance do Pará foi o primeiro lance da partida então de repente o Flamengo vai lá e faz um gol de pênalti aí a partida fica morna porque 11 horas da manhã os jogadores estão com um pouquinho de preguiça com aquele sol no corpo é difícil e essa temperatura que você vem fazendo aqui realmente mas foi um jogaço de bola foi um jogaço de bola agora o Fluminense tá com o time arrumadinho o rapaz o menino roubou a cena que o Unimédio o Cícero roubou a cena o Cícero tem jogado muito bem jogou muito bem na verdade ofuscou o Fred e o Ronaldinho Gaúcho o Cícero mandou muito bem o Fluminense venceu de virada a gente tem que dar destaque também pro Marlon o zagueiro do Fluminense que cometeu o pênalti ele o pessoal geralmente quando é jogador sai de campo falando olha não foi pênalti não fiz nada ele se acusou ele falou olha só eu não vou reclamar eu meti a mão na bola e ponto essa IPF gostou da atitude que até indicar ele pro prêmio fair play da FIFA bom legal né é uma atitude que falta eu lembro até do Close quando ele jogava na Lazio se não me engano ele fez um gol de mão e o juiz tinha validado o gol o que ele fez ele fez assim juiz não foi gol não foi gol metia a mão na bola e ele foi recompensado na Copa do Mundo foi e passou o Ronaldo foi campeão tirou o Rona com todo mundo falando de Fluminense ainda o Ronaldinho Gaúcho apesar de o pessoal criar muita expectativa por tudo que o Ronaldinho é e já conquistou no futebol mas eu vejo o Ronaldinho Gaúcho não jogando tão bem quanto jogava antes mas ainda assim você vê que quando o Ronaldinho pega na bola ele dá um passe que as vezes os jogadores passam a partida inteira e não conseguem fazer ele tem dois papéis ele enche o estádio além de encher o estádio ele tem um toque diferente tem um toque diferente eu sou meio crítico com o Ronaldinho Gaúcho eu acho que ele está bem devagarzinho mas ele é diferente a gente não pode negar isso é diferenciado é um jogador agora o Corinthians de virada para cima do Havaí o Luciano cara que fase do Luciano ele voltou da seleção o Lupin e está metendo um gol por jogo dois gols por jogos e está jogando muito bem o time do Corinthians está muito equilibrado o Elias tem um desempenho muito regular no time eu acho que tem contribuído muito para o time do Corinthians está onde está só que tem um detalhe essa diferença de quatro pontos ela é contestável porque o Atlético Mineiro teve lances polêmicos podemos dizer polêmicos mas na verdade foi garfado o Atlético Mineiro teve um lance de expulsão nesse lance de expulsão saiu um gol do time da Chapecoense é muito ruim esse negócio da arbitragem porque tira o brilho do espetáculo porque tem feito os bons jogos está legal de assistir o campeonato brasileiro como há muito tempo a gente não via diga-se de passagem está tudo muito equilibrado mas a arbitragem está tirando um pouco a cena entendeu e completando a rodada empate entre esporte e ponte preta cruzeiro internacional ficaram no 0x0 o Grêmio virou para cima do Joinville e a Chapecoense venceu o Atlético Mineiro em partida polêmica a ilha do Retiro recebeu esporte e ponte preta os donos da casa abriu no placar a ponte tabelinha de Diego Souza com André o meio campista teve apenas o trabalho de tocar para o fundo do gol mas a macaca surpreendeu e empatou a partida com o veterano Borges de cabeça final de jogo 1x1 o Atlético Mineiro foi até o caldeirão da Arena Condar e não suportou a pressão da Chapecoense o meia Kleber Santana em falta cobrada com maestria deixou os donos da casa na frente depois de jogada de escanteio e confusão na área o zagueiro Neto da Chapecoense tocou contra a própria meta 1x1 o lateral Apodi fez uma boa jogada individual e deu a vitória ao time de Santa Catarina 2x1 Chapecoense o Grêmio que vive grande fase venceu de virado Joinville em sua arena o zagueirão Bruno Aguiar abriu o placar para o time do Joinville outro zagueiro dessa vez do Grêmio Erazo deixou tudo igual de cabeça em linda cobrança de falta Rafael Galhardo virou o placar e levantou a massa gremista fim de papo Grêmio 2 Joinville 1 em jogo morno e sem gols o Mineirão recebeu Cruzeiro Internacional Ambas as equipes perderam inúmeras oportunidades entretanto esbarraram nos goleiros na falta de pontaria e pouca inspiração Atlético Mineiro Chapecoense jogo repleto de polêmicas como eu já disse antes teve um lance da falta que culminou com a expulsão do jogador do Atlético Mineiro a Chapecoense foi lá fez o gol e cresceu na partida porque jogar lá é complicado o Atlético conseguiu empatar e no lance do gol do Apodi não deu pra gente ver muito no VT mas o Apodi levou a bola com a mão o Atlético Mineiro estava tendo um confronto direto com o Corinthians foi totalmente prejudicado de novo assim como no lance lá do esporte o Corinthians também teve um lance de indimão o Técteo ficou bem bem irato ele deu entrevista bem irato aí a gente foge um pouco do futebol e com razão o Atlético Mineiro tem um time muito bom pra mim é o melhor time do país no papel jogando bolas o Corinthians equilibra um pouco talvez o Grêmio tá chegando perto o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro jogando muita bola muita bola e falando de Grêmio o Grêmio foi lá virou pra cima do Joinville com o time assim que a gente pode dizer daqueles jogadores que ninguém dá valor Rafael Galhardo ninguém dá valor Erasmo ninguém dá valor Maicon foi dispensado sem expectativa sem expectativa tá lá terceiro colocado do campeonato brasileiro batendo o Grêmio jogando muito bem porque o futebol é um esporte coletivo né é verdade um time ali que as vezes você não tem muitas estrelas as vezes não tem estrelas mas se você tem um bom time um bom coletivo você consegue obter bons resultados o legal que a gente pode valorizar o trabalho do Roger Machado né ele assumiu o Grêmio assim com o Filipão deixando o time lá embaixo o Filipão fez mal pro Grêmio sim Filipão o Grêmio perdeu Barcos perdeu Marcelo Moreno que eram os dois principais jogadores da equipe cara o Roger pegou jogadores que ninguém conhecia deixou o time certinho indo pra dentro jogando muita bola agora Internacional e Cruzeiro Internacional e Cruzeiro são dois times que pra mim eu falei poxa eles são favoritos pra ganhar esse Brasileirão o Internacional corrompou sempre eu acho que talvez seja uma das maiores decepções do Brasileirão com certeza o elenco do Internacional não tem não tem igual no Campeonato Brasileiro o time do Internacional tem dois jogadores assim até nível de seleção por posição e o time do Internacional não joga a bola a gente não tem explicação o Argel assumiu agora né tá com um grande trabalho pra fazer porque o time do Internacional às vezes tem esse problema como é muito jogador técnico às vezes um puxão de orelha e os caras não rendem aí faz um chinelinho tem um chinelinho ali e o time não rende o Cruzeiro no Luxemburgo o atual campeão brasileiro também teve um sei lá tá difícil tá difícil pra deslanchar tinha uma grande expectativa em cima do Cruzeiro por tudo que fez nos últimos anos dentro do campeonato brasileiro perdeu seu treinador perdeu o Lucas Silva perdeu muita coisa perdeu o Everton Ribeiro perdeu o Ricardo Goulart nossa perdeu metade do time agora reestruturar o time demora muito tempo vai levar um tempo e o Cruzeiro vai oscilar você que é torcedor do Cruzeiro não pode esperar que o Cruzeiro vai sair atropelando todo mundo a partir de agora que é complicado a gente pode pegar o exemplo de Flamengo a gente pega o exemplo de Palmeiras a gente pega o exemplo talvez do Santos é um time que se reestrutura ele vai alternar bons jogos com jogos horríveis tecnicamente mas não se pode deixar de acrescentar o trabalho do Luxemburgo que ele está fazendo um trabalho assim até que legal trazendo um jogador da base vamos torcer para que o Cruzeiro cresça na competição vamos ver como ficou a tabela do Brasileirão com o fim do primeiro turno vamos dar uma olhadinha lá o G4 ali a gente tem o Corinthians Atlético Mineiro Grêmio e Fluminense detalhe Atlético Mineiro e Grêmio com 36 pontos o Corinthians isolado com 40 atrás vem o Fluminense aí vem o Bolo Palmeiras em quinto São Paulo em sexto Esporte em sétimo todos com 31 pontos mas mesmo ali no G4 a gente tem um certo equilíbrio né? porque o Fluminense com uma vitória ele já empata aí na parte de baixo da tabela o Internacional aparece com 25 e décimo primeiro que era para tem time para estar lá no G4 Santos em décimo segundo com 24 pontos o Flamengo com 23 e o Cruzeiro com 22 é justamente os times que eu falei que oscilam muito exatamente Figueirense em décimo quinto com 20 Havaí com 20 e aí a gente vai para a zona dos desesperados a zona do desespero o Goiás tem 19 pontos o Curitiba tem 18 o Joinville tem 16 e o Vasco tem 13 o Vasco já está três pontos atrás do décimo ano colocado acho que mostra o longo caminho que o Jorginho tem para percorrer aí pela frente é complicadíssima complicadíssima situação a gente pode pegar o histórico de todos os campeonatos brasileiros quem terminou na lanterna foi rebaixado eu como torcedor todo mundo já sabe qual é o meu time eu não gostaria que o Vasco caísse é um time muito grande para estar sendo rebaixado uma vez após outra em sete anos está para ser rebaixado pela terceira vez não combina o Vasco é muito grande para estar nessa situação é complicadíssima a situação do Jorginho mas os outros clubes que estão um pouquinho acima eles estão conseguindo respirar esse é o maior problema o Curitiba está conseguindo ganhar o Joinville conseguiu uma sequência boa o problema do Vasco o Vasco não está conseguindo jogar bola agora está repondo o elenco com o Nenê é muito bom jogador o Nenê Jorge Henrique tem bagagem é bom jogador agora foi oferecido um jogador que jogava no Southampton da Inglaterra é um menino bom é o Gutierrez ele teve um problema de câncer superou o câncer mas vamos esperar que o Jorginho com esse clássico de Vasco e Flamengo comece uma nova fase para o Vasco e lá em cima vamos elogiar o Corinthians a gente não pode deixar de elogiar o Corinthians está fazendo um campeonato bom polêmicas à parte o Atlético Mineiro e o Grêmio também estão muito bem parabéns pela campanha do primeiro turno Miriam foi muito bom estar com você nosso programa está terminando eu agradeço a todos semana que vem eu estou de férias vou descansar um pouco o Jorge vai para o Portugal e você vai para onde? eu vou para Paraty que beleza descansar um pouco descansar na praia ficar sozinho um pouquinho eu vou continuar trabalhando aqui mas eu volto dia 8 de setembro estou de volta isso aí a gente está te esperando então a nossa festa fica por aqui eu agradeço a todo mundo fica com a gente semana que vem tem mais um abraço tchau eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim